Nossa equipe acompanhou as votações do segundo turno das eleições. No maior colégio eleitoral da região, a votação foi tranquila. Muita gente chegou cedo nas sessões em Ribeirão Preto e aproveitou, inclusive, o transporte gratuito para votar. Quem conta mais detalhes para a gente é o Guilherme Campos. Pode balançar. No início da manhã, a votação foi tranquila em Ribeirão Preto. Porque é melhor, mais fresco, vinha a pé. E aí já fica livre. Já fico livre. Sempre assim? Sempre vota cedinho? Sempre. E hoje como é que foi aí? Tá rápido? Tranquilo, tá rápido. Cheguei lá, já entrei. Durante o horário da eleição, a passagem do transporte coletivo na cidade era de graça. E o Daniel aproveitou. Ele entrou no ônibus no Jardim Jandaia e foi votar na Vila Virgínia. Ah, é bom para a população, né, cara? Tem gente que não tem muita condição financeira de deslocar de casa, seja de Uber, mototáxi, essas coisas assim. E aí não tem desculpa para falar que não foi votar, né? Ônibus, de graça. Sim, exatamente. Agora não tem desculpa nenhuma. Pessoas que não foram votar porque não quis mesmo ou porque não quis sair de casa mesmo. Ana Carla é babá. Ela também não precisou pagar passagem de barrinha para Ribeirão Preto. E quando chegou no terminal, descobriu que o trajeto para chegar até o local de trabalho seria de graça. Maravilhoso! Economizar. Você ia gastar quanto hoje, mais ou menos? Dez reais. Ribeirão Preto é o maior colégio eleitoral da região metropolitana, com quase 470 mil eleitores. O maior colégio da cidade tem 9 mil eleitores. E é onde vota o prefeito Duarte Nogueira. A democracia se faz com esse direito sendo exercido, sem nenhuma restrição. Nessa vez, pela primeira experiência que a cidade de Ribeirão Preto passa, aprovando por nós a gratuidade do transporte coletivo. O voto não é obrigatório a partir dos 70 anos. Mesmo assim, esta eleitora de 85 anos fez questão de votar. A gente quer votar, né? Por quê? É nosso dever, precisamos ajudar o país, né? A melhorar, a crescer, então vamos votar. A votação foi das 8 da manhã às 5 da tarde. E quem exerceu o direito de cidadania comemorou. Missão cumprida, espero que o resultado seja o que eu votei. Viva a democracia! Isso aí, viva a democracia. Aliás, eu também acompanhei a movimentação dos eleitores aqui em Franca, veja. Isabela chegou cedo nesse local de votação. Ela não se importou com a fila. Para ela, o que estava em jogo nesse segundo turno das eleições era o voto consciente. Hoje é um dia muito importante para todo o país e para nós, brasileiros. Independente de quem vai estar eleito, o importante é estar vindo aqui e votar. Esse é o mais importante. Amanhã você possa se arrepender de não ter ido. Então, o importante é você estar vindo votar, independente de quem vai ser. Fernando e outros eleitores também compareceram e não viam a hora de votar. É o nosso direito e dever, né, estar votando. E eu acho que todo mundo deve fazer isso, porque uma pessoa que deixa de votar é algo que pode prejudicar o país mais para frente. Eu tenho expectativa de um país melhor para os nossos filhos, para as nossas famílias. Eu acho que a gente depende muito disso. Então, que vença aquele que precisa vencer. A gente tem que aproveitar a fresca, né, porque se deixar para mais tarde, o sol judia, né. Então, já acordei a criança cedo também e bora, né, ver o que acontece com nós, né, Sô. Se Deus quiser, vai melhorar. A escola estadual Davi Carneiro Banque é o maior ponto de votação. Uma fila se formou em frente ao local. Assim que o sinal tocou, os portões foram abertos. Muitos eleitores rapidamente seguiram para as sessões de votação. Por aqui, eram esperados mais de 6.600 eleitores durante todo o domingo. A expectativa do meu país é que eu espero que todos tenham um pouco de consciência, né, e que votem certo. A responsabilidade que está tendo agora é se a gente não votar, a gente está sendo submisso na coisa mais importante que eu acho dos tempos, né. Então, eu acho importante votar, sim, com consciência. Em outros locais de votação, o movimento era tranquilo. No João Marciano, o eleitor não teve problemas na hora de votar. O prefeito Alexandre Ferreira também compareceu às urnas. Após votar, ele falou sobre a importância da democracia. Hoje é um dia de democracia. Hoje é um dia que a gente escolhe os nossos governantes para os próximos quatro anos. Especialmente governador e presidente da República. Então, exercer essa democracia é muito interessante para todos nós que estamos aqui. Para que a gente possa escolher os nossos governantes, mas principalmente para que a gente tenha um futuro melhor. Essa é a função aqui da nossa estada hoje na eleição, né. Buscar um futuro melhor para o nosso país. Franca tem mais de 247 mil eleitores, a maioria mulheres. Camila foi uma delas, cumpriu sua parte no encontro com as urnas e torce para um país melhor. Uma esperança de melhoras, que menos roubalheira, né. Que a gente possa caminhar. Mais emprego, expectativa do Brasil melhor, né. Sim, todo mundo quer um país melhor, né.